Olha aí, o Ministério Público do Trabalho do Piauí será o primeiro órgão público a pedir a comprovação de vacina para todos que precisarem entrar no local. A portaria foi publicada ontem. Coloca aqui na tela para a gente ver essa portaria e destacar alguns pontos, por favor. O ingresso nos prédios da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região e da Procuradoria do Trabalho no município de Picos, de todas as pessoas, incluindo procuradores, servidores, estagiários, trabalhadores terceirizados, prestadores de serviço, advogados e público externo geral, ou seja, todo mundo, gente, deverá observar todas as medidas de saúde e segurança sanitária dispostas nos normativos vigentes, sendo imprescindível a apresentação de comprovante de vacina contra a Covid-19 e medição de temperatura. Essa vacinação, ela vai ser comprovada, ela corresponderá a pelo menos uma dose, deve ser feito o registro por cada unidade. Na ocasião do primeiro ingresso, dispensando aí a exigência nos próximos ingressos, ou seja, a pessoa faz o cadastro, mostra lá a carteirinha de vacinação, comprova que está vacinado e aí fica registrado lá o cadastro e aí não vai precisar mais apresentar a carteirinha nas próximas entradas. Então, para saber mais detalhes de como é que deve ser feito esse trabalho, vamos ao vivo agora falar, acompanhar esse trabalho? Vamos saber ao vivo com a Gorete Santos como é que vai ser esse trabalho, como é que vai ser essa comprovação. Bom dia, Gorete. Essa é uma decisão inédita, né? Aqui, pelo menos no Piauí. Eu acho que deve acabar incentivando outros prédios públicos a fazerem a mesma coisa, outras entidades públicas, né? A também agirem da mesma forma. Bom dia para você. Bom dia, Neera. Você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã? Sem dúvida, né? Inclusive, já existe indicativo em relação a isso. Mas, oficialmente, o Ministério Público do Trabalho, no Piauí, é o primeiro órgão a fazer essa exigência. A medida entra em vigor a partir da próxima quinta-feira, dia 28 de outubro. Portanto, se você precisa resolver alguma coisa em um dos órgãos do Ministério Público do Trabalho, em alguma das unidades, é bom levar o cartão para comprovar. A gente vai ter mais detalhes agora com o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, aqui no estado do Piauí, Edno Moro, trazendo para a gente essas informações. Neera já antecipou, inclusive, que essa medida vale aqui, mas também em picos, né? Nas unidades. Como que isso deve ocorrer, né? Deve apresentar esse cartão de vacinação, um comprovante também de identificação. O que, de fato, vai ser exigido para que a pessoa possa adentrar as dependências? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, essa medida é necessária para que nós possamos aumentar a proteção tanto dos nossos servidores, como do público que precisa dos serviços do Ministério Público do Trabalho. A vacinação, ela tem se demonstrado efetivamente eficaz e, até o presente momento, não existe nenhum indício de que ela não proteja esses trabalhadores. Então, ela, aliada às outras medidas, como distanciamento social, uso de máscara e a lavagem constante das mãos, é uma medida que deve, que o Ministério Público do Trabalho entende que deve ser adotada, tanto nos órgãos públicos como nas empresas privadas. Para demonstrar efetivamente, para comprovar que já se vacinou, pode ser feito por dois modos. Um é a apresentação simples do cartão de vacinação, cartão timbrado, né? Que demonstra que aquela pessoa efetivamente se vacinou, primeira, e se já tiver passado o período da segunda dose, também na segunda dose, e ainda se for o caso da dose complementar, e, ou através do ConectaSUS, que é muito mais simples, você acessa no seu celular. Chegou aqui no prédio, acessa exatamente o ConectaSUS e demonstra que já tomou a vacina. Então, fazendo isso, você acessa. Além disso, você precisa apresentar um documento oficial só para comprovar se efetivamente aquela pessoa corresponde àquela que está aqui no prédio. Procurador, se for uma situação, por exemplo, de uma audiência, né? Que a pessoa precisa estar presente e, de repente, ela não está vacinada ainda, não cumpriu essa data. O que acontece? Pois é, neste caso, no próprio ofício que notifica para a audiência, já deve informar que só vai poder participar pessoas que estejam vacinadas. E o procurador deve dar alternativa para aqueles que não estejam assinados fazer uma audiência telepresencial, se for possível, ou uma audiência híbrida, com a participação de alguns por videoconferência e o outro presencial. Essa é a solução para essas situações. Isso deve se estender a todos... Na verdade, a procuradoria tem essa apresentação apenas aqui, em Teresina, e no município de Picos, no estado do Piauí. Isso vale para todas as unidades. Exatamente, vai valer inicialmente para a unidade do Piauí, prédio administrativo e o prédio da atuação, efetivamente, extrajudicial, município de Picos, e nós temos uma unidade do município de Bom Jesus. Por enquanto, não se aplica essa unidade do município de Bom Jesus, porque o prédio é compartilhado com o Ministério Público do Estado, e nós temos ainda que alinhar uma portaria em conjunto para que possa ser aplicada nessa unidade. Provavelmente não deve demorar. Eu quero agradecer, então, ao procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Edno Moura, pelas informações, portanto, só reforçando, viu, Neyara? A partir da próxima quinta-feira, dia 28, para entrar em alguma das unidades da Procuradoria Regional do Trabalho, aqui no estado do Piauí, somente com o cartão de vacinação. Ou o Conecta SUS também, que pode ser apresentado. Neyara? Obrigada, viu, Gorete? Inclusive, a gente mostrou ontem, aqui no Notícia da Manhã, uma reportagem, como que você fazia para acessar o Conecta SUS, justamente para poder ter essa informação. Porque eu acho que daqui para frente, muita gente vai exigir realmente essa comprovação da vacina. Agradecer também, Gorete, ao doutor Edno, pela participação aqui no Notícia da Manhã. Obrigada. Obrigada.